Kierkegaard, no seu livro Temor e Tremor, apresenta esses dois conceitos, do cavaleiro da fé e do cavaleiro da resignação infinita, que não são conceitos abstratos e distantes, não. São conceitos que podem alargar o seu pensamento e melhorar a sua vida. Então vem comigo. Primeiro de tudo, Kierkegaard, como muitos sabem, é um crítico à filosofia especulativa e ao modo de vida moderno, que é um modo de vida decadente, que é um modo de vida mesquinho, que é um modo de vida que busca o conforto, a felicidade. É uma coisa que a gente vê muito no mundo de hoje, especialmente. E na religião, particularmente, Kierkegaard, como um filósofo religioso, ele vai ser muito averso a esse modo de vida que não tem mais o Deus das Escrituras, que não tem mais o Deus que faz milagres, que é tudo misturado com as leis naturais, que é uma religião muito influenciada pela mentalidade científica. Então ele vai dizer que Deus, na verdade, é absurdo, que sempre vai ter uma dimensão que a gente não consegue compreender e que a gente não consegue aceitar, que nos escandaliza. E ele vai identificar, portanto, Deus com o absurdo. E ele vai dizer que o desafio para o ser humano é como que viver nesse mundo dos sentidos, na imanência, à transcendência. Porque nós temos essa sentilha, nós temos essa capacidade espiritual, essa liberdade vertiginosa que as outras criaturas não têm. Então ele vai dizer que nós temos muito potencial, mas a maioria das pessoas não vive nem o mínimo desse potencial e vive uma vida totalmente voltada para os prazeres, para a sensorialidade, para a acumulação de bens, que ele chama de estágio estético. A maioria das pessoas está nesse estágio. Mas o Cavaleiro da Resignação Infinita e o Cavaleiro da Fé estão em outros estágios, que eu vou dizer quais são. Ele, no Desespero Humano, o livro, ele tem uma passagem que ele usa uma metáfora para transmitir isso, de que a nossa vida é como uma casa e a gente tem todos os cômodos. Só que a gente só quer viver no porão, no pior dos cômodos, que é como a maioria das pessoas vivem a sua vida, não desenvolvem o seu potencial espiritual. Então, o Cavaleiro da Resignação Infinita, porém, é alguém que está no estágio ético, é alguém que tem uma meta, que tem algo maior na sua vida e ele dedica a sua vida àquilo. A gente pode pensar num exemplo que quer que guardar, que é Sócrates. Sócrates está em busca da verdade. Sócrates está sempre engajando com os seus interlocutores na ágora e buscando as essências da piedade, da justiça, da compaixão, do que for. E muitos desses diálogos acabam sendo aporéticos. São diálogos que não se resolvem. Mas Sócrates continua em busca da verdade. Ele nunca se dá por satisfeito. Então, ele é um Cavaleiro da Resignação Infinita, porque ele vai naturalmente ter que se resignar, porque a sua meta é impossível de se realizar na sua completude. E a gente pode pensar em outros exemplos também, como o policial que quer acabar com a corrupção. Sempre vai ter um novo crime, uma nova corrupção. Ou então um artista buscando a grande beleza. Ele nunca fica satisfeito, sempre tem uma nova ideia e um novo ideal para ser atingido. Mas ele continua fazendo. E o Kierkegaard vai dizer esse é um modelo muito bom para se seguir. É uma posição muito boa para se viver. A resignação não tem uma conotação negativa aqui. Muita gente nem chega nisso. E aí ele vai dizer que tem outro modelo, que é o Cavaleiro da Fé. O Cavaleiro da Fé dá o salto de fé. Apesar das suas dores, da dificuldade da vida, dos paradoxos e dos escândalos, ele acredita que tudo isso tem um propósito maior. Que ele não vai saber, mas ele acredita em Deus, que está nas mãos de Deus. É por mais absurdo que lhe pareça. Então, esse é o salto de fé. E um exemplo disso é o Abraão, personagem bíblico. Deus manda a Abraão, no Gênesis, sacrificar o seu filho Isaac. E quando ele vai fazê-lo, sem compreender, mas obedecendo, Deus manda um anjo e o impede. Ou seja, Deus só estava testando Abraão. E na interpretação de Kierkegaard, Abraão nunca realmente achou que Deus fosse permitir que ele matasse seu filho. Esse é o Cavaleiro da Fé. Mas ele foi mesmo assim. Então, isso se relaciona com outro conceito do Kierkegaard também, que é a suspensão teleológica da ética. Que é teleológica de telos de finalidade e logos de lógica. Que permite ao Cavaleiro da Fé, digamos assim, contradizer a sua própria expectativa ética em prol desse absurdo da transcendência. Que o escandaliza. E essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças entre os dois personagens. Veja que o Cavaleiro da Resignação Infinita, ele permanece na ética. Ele está no estado da justiça. Ele não vai além para o estado religioso. como vai o Cavaleiro da Fé. E o Cavaleiro da Fé, ele não precisa ser um monge, um sacerdote. Ele pode ser uma pessoa comum, um funcionário do banco, desde que ele consiga olhar para a vida com o filtro da transcendência. Olhar para todas as coisas desse mundo, padecentes, infinitas, como relacionadas à divindade, à transcendência. E assim ele consegue amar a vida e apreciar as pequenas coisas da vida porque ele as associa a Deus. Então, esses são os conceitos que eu queria trazer para esse vídeo. Tem uma metáfora muito legal que o Kierkegaard faz, que os dois personagens, eles são como bailarinos. O Cavaleiro da Resignação Infinita, ele salta, e aí quando ele volta do salto, ele volta um pouco atordoado, ele tem dificuldade de se adaptar. Porque ele viu a transcendência, e aí quando ele volta para a imanência, ele tem uma outra referência agora. Então é diferente para ele. Ele precisa de um processo de adaptação. Já o Cavaleiro da Fé, ele salta, mas quando ele volta para a imanência, ele está perfeitamente tranquilo. Porque ele enxerga as coisas desse mundo se reportando à transcendência. Ele não tem nenhuma dificuldade de se adaptar. Se você gostou, confira o meu curso de Filosofia Existencial, o curso mais completo sobre existencialismo, mais didático, com rigor acadêmico, que equivale a uma especialização universitária, que está disponível. Agora você pode clicar aqui na descrição. Tem o link para a página do curso, e também o link diretamente para a página de vendas. E isso que nós vimos aqui é só a ponta do iceberg. No curso tem uma aula completa sobre o Kierkegaard, além de uma aula completa para cada um dos grandes filósofos existenciais, como Heidegger, como Nietzsche, como Beauvoir e Sartre, como Camus. Garanta esse curso agora, que eu tenho certeza que o seu pensamento vai ser alargado, e vai aumentar não só o seu repertório cultural e filosófico, mas também te ajudar em escolhas e no modo que você vive a sua vida. Esses filósofos foram muito importantes para mim, e eu quero muito contribuir com você, da mesma forma que eles enriqueceram a minha vida. Essas leituras eu considero ser muito importantes para navegar o mundo contemporâneo. O curso está custando R$ 200,00 e pode ser parcelado em 12 vezes. E, além disso, você tem 7 dias de garantia. Então, se não for o que eu estou falando aqui, você ainda pode conseguir um reembolso. Espero te ver entre os alunos do curso e até a próxima. E aí 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 E aí